. 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 hoje é 21 do 10 e o ano é 2024 dá um tiro aí na feira e eu vou mostrar para vocês qual é a pedida aqui meu amigo 700 700 pontos aí na pareinha essa feira é realizada toda segunda-feira de manhã a partir das 4 horas e aqui meu amigo 750 752 capado esse bodão capado 750 vamos dar um tiro aí vamos mostrar aí falta o bodão capado hoje tem bastante jeito vai pedir aqui 650 650 o bodão capado vamos virar aí na peda vamos lá balançar não vou lá ver só como puder balançar vamos mexer vamos mexer esse de boa aí vamos mexer esse de boa aí vou deixar o bolinho qual é a pedida aqui meu amigo 700 700 tá negociando ali vamos mostrar aí e os borreguinhas aqui 700 700 700 700 750 150 150 150 150 hoje a feira tem muito, o que tu achando é pouco os 10 e aqui? 600 é verdade, e a cheira é mais olha que tem, a cheira é melhor vamos girar aí, a feira hoje está mais aumentada e os borregos, os borregos aí? os borregos a 500 quanto? a 500 quanto a 550 hoje é segunda-feira de manhã a partir das 4 horas o momento aí, quem quiser comprar um os bichos de esgoto tem que chegar cedo os pessoal já comprando de manhã assim aí pra rapar a bata e essa cabrinha 350 350 a promoção promoção do dia aí as promoção tem de quanto hoje aí? a 230 aí ó é 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 na Vai dar pedido aí. R$30,00. Biguei mais R$30,00. Cabra bonita aí, ó. Essa cabra que tá pedindo quanto? R$30,00. Os filhotas aí, né? É. Carneira é boa igual, velho. Vai esse carneira aí. Mata! Mata as Mutasco! Essa Rusa. Vê nem comigo e etc. O cara é uma coisa que ele vai dar da baixa fileira. Beita otersco, meu. Olha o ёd é ouve que o meio do wondersco. Gpop. Vem aqui, desmamente. Esmšel. Muxa daqui, você vê que tem a noção aqui Vamos girar, que a feira está movimentada, está dando até trabalhando Tem bastante burrito também, tem uns bolinhos feitosos A farinha de bolos feitosos aqui Essa farinha é quanto amigo? Olha o seu desculpa, feitosos Outro enrolado E o reproutor, está vendo quanto? 600 600 do reproutor aqui Esse daqui é 700 E aí